Ela tá doida pra me ver, mas não quer admitir Ela tá doida pra me ver, mas não quer admitir Mas como eu sou cara de pau Eu vou dormir aí quando apertar a campainha Cê aperta do verdinho É Dig Dog, Dig Dog, Dig Dog no grelinho É Dig Dog, Dig Dog no grelinho É Dig Dog, Dig Dog, Dig Dog no grelinho É diggidog, diggidog, diggidog no grelinho G-T-C-T, C-C-T-O-T-C-T Quando apertar a campainha, já perto do verde É diggidog, diggidog, diggidog no grelinho É diggidog, diggidog, dog no grelinho É diggidog, diggidog, diggidog no grelinho É diggidog, diggidog, dog no grelinho Ela quer fuguê a noite toda, pisada no verdinho Ela quer fuder a noite toda Pisada no verdinho Dig dog, dig dog Dig dog no grelinho É dig dog, dig dog Dog no grelinho É dig dog, dig dog Dig dog no grelinho É dig dog, dig dog Dig dog no grelinho É o argentino no beat da vida Ela tá doida pra me ver Mas não quer admitir Mas como eu sou cara de pau Eu vou dormir aí Quando apertar a campainha Cê aperta o verde É dig dog, dig dog Dig dog no grelinho É dig dog, dig dog Dog no grelinho É dig dog, dig dog Dig dog no grelinho É dig dog, dig dog Dig dog no grelinho Quando apertar a campainha Cê aperta o verde Quando apertar a campainha, se aperta o do verde É digg dog, digg dog, digg dog no grelinho É digg dog, digg dog, digg dog no grelinho É digg dog, digg dog, digg dog no grelinho É digg dog, digg dog, digg dog no grelinho Ela quer fuder a noite toda pisada no verdinho Ela quer fuder a noite toda pisada no verdinho Digg dog, digg dog, digg dog no grelinho É digg dog, digg dog, dog no grelim É digg dog, digg dog, digg dog no grelim É digg dog, digg dog, digg dog no grelim A treta dele só é skank, só rola o boldinho do bom Na treta dele só é skank, boldinho do bom Chapa dona de maconha, eu fico cheia de tesão Chapa dona de maconha, eu fico cheia de tesão Sei se é magia ou se é fetiche Fico inspirada na onda do whisky Incorporelizações, parece cena de fio Dá um tesão do caralho, tô com fogo na buceta Vou de quatro na piroca, rebolando o brain e fita Vai macheta, vai, vai macheta minha buceta Vai macheta, vai, vai macheta minha buceta Vai macheta, vai macheta, vai macheta minha buceta Vai macheta, vai macheta minha buceta C э ele é que ela faz a festa, na ponte da pica de quem não presta C aorial é que ela faz a festa, na ponte da pica Vai vai, vai descendo do pau vai na ponte da pica Logo em essa foda eu sei que sei é dela caraalho vai, quem foi louco ela não pode C a de ele é que ela faz festa, na ponte da pica de quem não presta C a de ele é que ela faz a festa, na ponte da pica de quem não presta Vai, bota com talento Fode com pressão Vai, bota com talento Fode com pressão É o argentino do beat, tá? Na treta dele só skank Só rola o boldinho do bom Na treta dele só skank Boldinho do bom Chapa dona de maconha Eu fico cheia de tesão Chapa dona de maconha Eu fico cheia de tesão Sei se é magia ou se é fetiche Fico inspirada na onda do whisky Incorporelizações Parece cena de fio Dá um tesão do caralho Tô com fogo na buceta Vou de quatro na piroca Rebolando o brain e fita Vai, maceta, vai Vai, maceta, minha buceta Vai, maceta, vai Vai, maceta, minha buceta Vai, maceta, vai, maceta Vai, maceta, minha buceta Vai, maceta, vai, maceta Vai, maceta, minha buceta Matereleca, ela faz a festa na ponta da pica De quem não presta Matereleca, ela faz a festa na ponta da pica Vai, vai, vai descendo no pau Vai na ponta da pica Loguinha safada, eu sei que isso é dela Caralho, quem falou que ela não faixa? Matereleca, ela faz a festa na ponta da pica Matereleca, ela faz a festa na ponta da pica Vai, bota com talento Fode com pressão Vai, bota com talento Vai, bota com pressão Vai, bota com talento Fode com pressão Eu gosto desse moleque que soga, que mete Mete, cara de puto, bem trajado E o cabelinho, loirinho, pivete sem camisa Me provocando jota Lá, pica matando Ai, que delícia Pega a lã quando vejo o meu vim passando Ai, que delícia Pega a lã quando vejo o meu vim passando Parecendo manasanti E a calcinha suando Imaginando eu de 4, eu de 4 Eu de 4 E essa piroca entrando Essa piroca entrando Parecendo man sitt E a calcinha suando Imaginando eu de 4, eu de 4 Eu de 4 E essa piroca entrando Essa piroca firme até o talo, nessa safada Sou nove amas, não sou boba de quatro na treta Aguenta essa rola, vem, fode e vai A buceta dessa cachorra, vem, fode e vai A buceta dessa cachorra Vem me botando de quatro na onda do skunk que eu fico excitada Só que essa piroca firme até o talo, nessa safada Sou nove amas, não sou boba de quatro na treta Aguenta essa rola, vem, fode e vai A buceta dessa cachorra, fode e vai A buceta dessa cachorra, fode, fode e vai A buceta dessa cachorra, pisca, 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 pisca Pisca, 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 pisca Um botinho de tralha, a cara do enquadro Vou dar a buceta pra esse novinho safado Cintura ignorante, coisa linda e detalhe Minha xereca pisca mais que o bubo de lançar no baile Minha xereca pisca mais que o bubo de lançar no baile É o argentino no beat, tá vida? Eu gosto desse moleque que soca, que mete, mete, cara de puto Bem trajado e o cabelinho, loirinho, priveto sem camisa Me provocando jote lá, pica macana Ai que delícia, pergalinha quando vejo o novinho passando Ai que delícia, pergalinha quando vejo o novinho passando Parecendo a mente e a calcinha suando Imaginando eu de 4, eu de 4, eu de 4 E essa piroca entrando, essa piroca entrando Parecendo a mente e a calcinha suando Imaginando eu de 4, eu de 4, eu de 4 E essa piroca entrando, essa piroca entrando Vem me botando de 4 na onda dos canques que eu fico excitada Só que essa piroca firme até o talo nessa safada Sou novinha, mas não sou boba de quatro na treta Aguenta essa rola, vem, fode e vai A buceta dessa cachorra Vem, fode e vai A buceta dessa cachorra Vem me botando de quatro na onda do skunk Que eu fico excitado Só que essa piroca firme até o talo nessa safada Sou novinha, mas não sou boba de quatro na treta Aguenta essa rola, vem, fode e vai A buceta dessa cachorra Fode, vai, a buceta dessa cachorra Fode, fode, vai, a buceta dessa cachorra Pisca, 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 pisca Pisca, 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 pisca Um gatinho de tralha, a cara do empadro Vou dar a buceta pra esse novinho safado Cintura ignorante, coisa linda e detalhe Minha xereca pisca mais que tubo de lançar no bairro Minha xereca pisca mais que tubo de lançar no baile É o agente no limite da vida Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Mas já tava sem roupa e nem começou Minha xereca pisca mais que tubo de lançar no bairro Eu me chamo pra sua casa pra assistir uma Netflix Mas já tava sem roupa e nem começou o filme Come minha buceta, come minha buceta 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 Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Come minha buceta, come minha buceta Pois a tropa aqui do baile te deixa apaixonada Me embalou o do MT, bate e deixa amorizada Tira sua roupa, sua filha da puta Pois o GW te deixa enguiçada Então, passa a porrada, buceta na bloca e rajada Essa puta safada vai Passa a porrada, buceta na bloca e rajada Essa puta safada vai Passa a porrada, buceta na bloca e rajada Essa puta safada Vai, passa, vai, passa, passa, vai, passa, passa É o argentino no beat da vida Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Come minha buceta, come minha buceta, come minha buceta Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Come minha buceta, come minha buceta Hoje a tropa aqui do baile te deixa apaixonada Eu me embalo do MD, bate e deixa eu vou alissada Tira sua roupa, sua filha da puta Hoje o GW te deixa enguiçada Tira sua roupa, sua filha da puta Hoje o GW te deixa enguiçada Então, passa a porrada, você tá na ponta da bloc Tudo enganaria o piranha Passa a porrada, você tá na bloc E rajada, sua puta safada Passa a porrada, você tá na bloc E rajada, sua puta safada Passa a porrada, você tá na ponta da bloc Passa a porrada, você tá na ponta da bloc Passa a porrada, você tá na ponta da bloc Passa a porrada, você tá na ponta da bloc Passa a porrada, você tá na ponta da bloc Passa a porrada, você tá na ponta da bloc Passa a porrada, você tá na ponta da bloc Passa a porrada, você tá na ponta da bloc Passa a porrada, você tá na ponta da bloc Passa a porrada, você tá na ponta da bloc Passa a porrada, você tá na ponta da bloc Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma